Rádio Globo Manhã da Globo começa Com alegria sem pressa Com alegria de verdade Show de notícias chegando a você Manhã da Globo Manhã da Globo Oferecimento Clínica Oitava Rosado, Jura Norte Consultas e exames a preços populares 3614-9655 Bom dia, bom dia, bom dia Da Rádio Globo Nove horas e sete minutos Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte Hoje, terça-feira Trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete Está começando Na Globo Natal Mais uma manhã da Globo Aqui na maior audiência do Brasil Brasil A partir de agora, Bolsa de Empregos Bolsa de Oportunidades O dia em que você nasceu Cidadão Globo cuidando de você A procura da felicidade A sua participação Pelos nossos telefones 4006-6180 Ou 4006-6185 E o show de informações Pra você saber de tudo Aqui no Manhã na Globo Liliado na Globo Você sabe tudo No show de informações A primeira de hoje Levi Araújo Bom dia Bom dia Bom dia Duarte Júnior Bom dia França Júnior Hoje trinta e um Vamos às tabelas De pagamento Começar pelo Bolsa Família Hoje termina Terminação zero Termina hoje E só volta E retorna no dia primeiro No dia treze de fevereiro Tá certo? Agora vamos ao Aposentados do INSS Hoje Dia trinta e um Terminação número cinco Quem recebe até um salário mínimo Amanhã Terminação seis e um Que recebem Acima de um salário mínimo Vamos agora ao Ao PIS PIS está pagando hoje Janeiro e fevereiro Os nascidos em janeiro E fevereiro Paz Happy Terminação número cinco A todos Muita luz Muita paz Que Jesus Abençoe a cada um de vocês Lembrando Sem caridade Não há salvação Taborda Minha guarda Ok São nove horas e dez minutos Agora Vamos prosseguir Show de notícias ao vivo Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Olha Desde ontem Muita gente Perguntando Sobre o pagamento Do Estado Do servidor do Estado E eu dizia Olha Eu acho difícil Que o governo do Estado Pague Agora É a folha de janeiro Já que O governo Terminou de pagar Dezembro Sexta-feira Dia 27 Então na verdade O que está começando Hoje É o pagamento Daqueles servidores Que porque já tem Recursos garantidos O governo consegue pagar Praticamente em dia Por exemplo Hoje O que começou De pagamento Do Estado Começou o pagamento Para um quarto Dos servidores 24 mil Dá mais ou menos Um quarto Dos servidores Ativos Peça atenção Ativos Da educação E da administração Indireta Que estão começando A receber Hoje e amanhã Então hoje Hoje ficou assim Hoje dia 31 Detran Iperne Idema Jucerne Ok Que estão com seus Vencimentos Pelo menos é isso Que se espera Depositados hoje Estarão né Ao longo do dia E a educação Os servidores Ativos Somente estes Ativos Da educação Que receberão Amanhã dia 1 Tá certo Aí você me pergunta E os outros servidores Dos outros órgãos Ativos Aposentados E pensionistas Estes Vão para o sofrimento De novo Não é E aí fica a pergunta Será que o governo Do Estado Vai conseguir Concluir a folha De pagamento De janeiro Antes do carnaval Aí meu amigo É uma pergunta Difícil de responder Tá certo O governo Fechou dezembro No final de janeiro Dia 27 Quase no final né Então Quem poderá dizer Que o governo Vai pagar Fevereiro Antes do carnaval Janeiro Antes do carnaval Que como você sabe É em fevereiro Né Dia 23 Por aí Não tô Aqui com o calendário Mas o carnaval Deve começar Hein Olha aí Atenção Senhoras e senhores É 28 Terça-feira 28 Ainda é carnaval E carnaval Praticamente no fim Do mês né Não Eu acho que o governo Paga antes Né Eu acho que o governo Paga antes Mas de qualquer maneira É Fica aqui A explicação Pra você Que é Aposentado Pra você Que é pensionista Pra você Não ir no banco Pensando que tem dinheiro Pra você Tá certo Vou repetir O governo Paga hoje Detran Iperne Idema Jusserne Tá certo E amanhã Paga a educação Ativos Ok Não paga inativos Sejam aposentados Ou pensionistas Tá Não pagam Ok Então E o resto É como eu estou dizendo Vai entrar fevereiro E aí durante o percurso O governo vai liberando Aí né O pagamento Como tem feito Nos últimos meses E podemos até dizer Isso já está acontecendo Nos últimos anos Né Não é apenas Nos últimos meses Ok Tá aí então Com relação a pagamento É Eu quero também Lembrar que mais uma vez Os bandidos Se deram bem E na calada da noite Encheram a burra de dinheiro Bandidos arrombam Agência dos Correios E roubam cofre Em lajes pintadas Crime aconteceu Na madrugada de hoje E durante a fuga Assaltantes Espalharam Grampos Pela cidade Para dificultar Uma possível Ação da polícia Agência dos Correios Percebem que depois Percebem que depois das três Você vai entrando Num sono mais profundo No chamado sono REM Vamos ouvir alguém Dormindo o sono REM Né É um sono que você Realmente dorme E é aí que acontecem os sonhos Eu não sei se você sabia Mas é nesse período Da madrugada Que você dorme profundamente Que vem os sonhos Você começa a sonhar Com aquelas coisas Que estão no seu inconsciente Adormecidas E que você não tem como Projetá-las no seu Consciente No dia a dia No seu cotidiano Né O sonho É uma resposta do inconsciente A coisas que você vive E que você não consegue Verbalizar Né Não consegue Então projetá-las no consciente Aí o inconsciente Vem No sono No sonho E aí projeta Né Então os bandidos Que entendem também De psicologia Os bandidos Que estão agora também Estudando Né Fazendo faculdade Em superior Graduação Pós-graduação Mestrado Doutorado Eles sabem até a hora Melhor de agir Não é verdade O cara O cara faz um assalto De onze e meia da noite Tem muita gente acordada De uma da manhã Muita gente começou a dormir Sono leve Sono leve Então eles estão deixando Para explodir a agência Depois das três da madrugada A polícia podia também Fazer um estudo Sobre isso Né Não sei Fica aqui a minha sugestão É É De onze e meia Os barzinhos estão abertos Né Restaurantes Vigilantes ainda funcionando Então eles não vão Né Então o seguinte A quadrilha invadiu a agência E roubou o cofre O bando não usou explosivos Arrombaram a porta com marretas E fugiram em uma caminhonete O governo do estado Diz Vamos ouvir Vamos saber o que diz o governo do estado É muito importante isso Né Então O governo do estado Diz que Não Não diga Diga aí Não diga Não diga Há possibilidades Preste atenção Isso aqui é o governo Está dizendo Não sou eu não Eu Quem sou eu Para dizer nada Né O governo está dizendo Que há possibilidade De que esses ataques As agências bancárias Tenham relação Com facções criminosas Meu Deus Você veja Realmente Que Isso é uma observação Da mais É Da mais profunda É Sapiência Essa palavra é difícil Sapiência Né Que roubam Para se capitalizarem De forma Após Militar Ações Contra o estado Muito Parabéns ao governo Por ter chegado A essa conclusão Extraordinário Eu vou repetir Eu vou repetir Porque não é toda hora Que se toma conhecimento De algo Tão Tão Pespicais Tão profundo O governo do estado Está achando Que existe A possibilidade Dessas ações Criminosas Terem relação Com facções Criminosas Que roubam Para se capitalizarem Meu Deus Você está vendo Então Vamos lá Então está aí As forças armadas Permanecem aqui Mais cinco dias O governo pediu Dez O ministro Falou Não é o governador Vou dar mais cinco dias Está bom Cinco dias Está bom Já está calmo aí O negócio Está aí Acalmou O senhor já comprou Os contêineres Já está fazendo Muro Eu vou pedir A rapaziada Para vir embora Rapaziada Mal de dizer O ministro Não vai chamar Militar De rapaziada Eu lembro até De um Rapaz Viu Levi Ele Ele estava se vindo Numa força armada Dessas aí Ele era um Coitado Um recruta Um simples recruta O começo de carreira E ele Ele gostava De brincar Aí um dia Ele trabalhava Na cozinha Na cozinha Do quartel Isso foi aqui Viu Franz Aí um dia No tempo Do governo militar Tinha chegado Vários generais Para fazer uma visita Aqui Aí os generais Foram conhecer A cozinha do quartel Aí quando os generais Chegaram Aí o soldado Disse Diga aí Rapaziada Você chamar Você chamar A generais De rapaziada Naquela época Claro que Deu uma cadeia Na hora Pois é As coisas são assim Mas pessoal Então Diga aí Rapaziada Rapaziada Um caramba Você Você desrespeitou A autoridade Ok Olha Eu vou Lembrar aqui Para você também Cuidado Você que está Devendo muito Porque é Financiamento De contas Em atraso Está ficando Muito difícil Então quando você For no shopping Vê aquela Bolsa bonita Aquela Bolsa de couro De jacaré Você vê Aquela joia Tem umas joias Bonitas Caríssimas Cuidado Porque você não gosta De joias Você não gosta De joias Está dando problema Você vê lá O rapaz O homem lá Do Rio de Janeiro Ex-governador Ele dizia assim Quanto é Essa pedra Essa pedra Custa meio milhão Eu quero duas É duas É Aí a moça Diz O senhor Vai pagar Como isso Vou pagar Agora Eu estou aqui Com a mala E está Um milhão Ponto aqui Aí a moça Dizia assim É O senhor Quer que Embrupa Presente Não Pode enrolar No papel De jornal Mê Então Cuidado com as Compras Olha Refinanciar Contas Em atraso Para se livrar De dívidas Está ficando Muito difícil Uma pesquisa Feita pelo Instituto Brasileiro De Defesa Do Consumidor IDEC Está dizendo Que entre os Que já Renegociaram Dívidas Com bancos 60% Não tiveram Êxito Tá A pesquisa Investiga As razões Para o crédito Renegociado Ocupar A segunda Posição Quando o assunto É contas Em atraso Segundo os Indicadores Da inadimplência Por modalidade De crédito É Atrás Somente Das dívidas Do cartão De crédito Tá Então Se mais De 60% Não está Conseguindo É preciso Avaliar O ambiente Oferecido Né Então Tenha muito Cuidado Não se Individe Faça Tudo Para evitar Eu sei Que é Difícil Né Você Ganha pouco Você Não Dispor De um Crédito É muito Difícil Tem muita Coisa Você tem Que pagar Com cartão Cheque Especial Também Que é Outra Furada Mas Tudo Que você Puder Fazer Esse ano Para não Se endividar É melhor Sabe por quê? Porque nós Teremos um ano Segundo Todas as Previsões Dos Especialistas Nós Teremos um ano Muito Difícil No campo Financeiro Meu Deus É Com relação A crédito Com relação A pagamento De dívida Com relação A emprego Com relação A Outra coisa Que eu vou lhe pedir Não peça Aumento de salário Ao seu chefe Pelo amor de Deus Não peça Que a conta Tá tão difícil Que se você pedir Aumento de salário É possível Que você receba Na hora Um aviso De demissão Tá Você chega hoje Para o chefe E diz assim Chefe Me deu um aumento Aí ele olhava Para você E diz assim Você está bem? Você bebeu? Está com febre? O que está acontecendo Com você? Você imagina Eu descer agora Aqui Porque aqui O chefe No outro andar Você imagina Terminar o programa Às horas e meia E eu lá No meu chefe Pedir um aumento Que faz tempo Que eu não sei O que é isso Eu não sei mais Nem como é Que se pede aumento Eita Você imagina Eu chegar para o chefe Hoje Aí dizer Chefe Faz tempo Faz tempo Que tal um aumento? Aí ele vai dizer assim Rapaz Interessante Eu sempre confiei em você Como uma pessoa Assim De uma capacidade cerebral Funcionando O que é que está acontecendo Com você hoje? Ele ia pensar Que eu estava ficando doente Só pode ser Então evite Evite Pedir aumento Evite reclamar Do civis também Porque a situação Está muito difícil Está muito difícil No Brasil inteiro É verdade Se eu fosse pedir um aumento Nós já temos três andares Não estou podendo construir Um quarto Parece que um rapaz Foi pedir emprego E esses caras assim Metidos Marrento Foi para uma entrevista De emprego O chefe disse O que é que o senhor Pretende? Aí o jovem Rapaz disse Eu pretendo ganhar Cinco salários mínimos Trabalhar somente Um expediente Eu quero dois dias De folga por semana Dez exigências Aí o chefe disse Aceito Aí o rapazinho disse O senhor deve estar brincando Aí o chefe disse Mas foi você que começou Nós votamos daqui a pouco No Manhã da Globo Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zona Norte Consultas e exames A preços populares Três meia quatorze Nove meia cinco cinco Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Você pode marcar Sua consulta Com a equipe Da Clínica Oitava Rosado Zona Norte Que atende Toda Natal E brevemente Estará também Em Parnamirim Você pode marcar consulta Você pode marcar exames Você pode marcar Um tratamento dentário Preços acessíveis Não é plano de saúde Não precisa plano de saúde E você pode ligar Para Oitava Rosado E conferir também Os convênios Tá Porque a Oitava Rosado Aceita Atendimento Através de vários convênios Tá Três meia quatorze Três meia quatorze Nove meia cinco cinco Três meia quatorze Nove meia cinco cinco Você pode também anotar esse Três meia meia um Zero cinco Meia oito Três meia meia um Zero cinco Meia oito Clínica Oitava Rosado E amanhã também A partir de amanhã Conosco também Drogaria Dose certa Pactos coqueiros E extremões A partir de amanhã Com ofertas Importantes aqui Para você fazer Economia Amanhã eu falarei Mais a respeito Aqui no nosso WhatsApp Eu Quero que você Entre aqui E Fale de você Fale dos seus sonhos Fale Da sua história Para o quadro A procura da felicidade Mande seu alô Se você não tem O nosso zap Anote Nove Oito Sete Quatro Nove Cinquenta Quarenta Nove Oito Sete Quatro Nove Cinquenta Quarenta É Muitas mensagens Aqui Estreou aqui Uma moça Que deu bom dia Deu a paz Que você também Tinha muita paz Né Mas você não me disse O seu nome Então Dizei-me O vosso nome É O ouvinte O ouvinte aqui Está dizendo Bom dia Duarte Júnior Os nossos governantes Não são desse planeta Eu estou desconfiado Que eles são Extraterrestres Cadê aquela musiquinha Ainda dos Eteis Tem uma musiquinha Que é um sinal Que Quando Dizem que Os discos Voadores Emitem Um som Muito estranho Negócio Meio complicado Aí E tal Então ela está Dizendo Que acha Que os nossos Governantes Não são desse planeta Aqui O ouvinte Está dizendo É Fátima de Extremóis Alô Fátima de Extremóis Um abraço Para você E Extremóis Também tem Dose certa Amanhã Vou começar A falar Das ofertas Aqui Tá Deixa eu ver Manda um beijo Para minha mãe Dona Graça Quem está mandando É Lady Di Você veja E Sônia Somos de Jardim Lola É Lady Di Você vê uma moça Com nome desse Né Só podia ser Né Uma moça De capital estético Elevado Né Aí Nossa Mas o que é que é isso I don't believe I don't believe Né Eloisa Também está aqui Conosco No WhatsApp E agora Senhoras e senhores Aquele momento Que todos esperam Nas manhãs A procura Da felicidade Essa parte Da minha vida Essa Pequena Parte Chama-se Felicidade Mande você também Sua história Você aqui ouvirá Uma palavra de conforto Você ouvirá Uma orientação Uma direção Para a sua vida E é só você ter O nosso WhatsApp E você escreve A hora que você estiver Mais disponível 98749 5040 A história De hoje Me lembra Me lembrou A música Do Guilherme Arantes A música Do Guilherme Diz assim É Sinto agora Que o vento Traz coisas De longe De casa Libertando A voz São lugares Perdidos Imagens Confusas De tempos Que não voltam Mais E pessoas Com quem Convivi Suas palavras Seus sonhos Seus atos Seus modos De vir a vida Pelas ruas Desertas Forradas Com folhas Caídas Que voam Ao léu Cobro Meu pensamento Do rastro De nuvens Pesadas Que habitam O céu Vejo A casa Na qual Me criei Vejo A escola Os jardins Vejo A cara De cada Um Dos meus Companheiros Olha O que O vento Traz Antes Da chuva Chegar O pai Dela Faleceu Já Velhinho Deixou Cinco Filhos E ele Morreu Na casa Em que ele Praticamente Viveu Quase Toda Sua Vida Mais Paredes Mais De que O endereço Com o Número De uma Residência Ali Ficou Marcada A história De uma Vida Ele Disse Que os Cílios Poderiam Fazer da Casa O que Quisessem É o Patrimônio Que ele Deixou Uma Casa De um Valor Razoável E Até Que os Cílios Precisam Desse Pedaço De Herança Que Seria Ou Será Compartilhado Caso A casa Seja Colocada Venda E Ela Mandou Aqui O Seguinte Ela Está Com Pena De Vender A Casa Que A Ela Os Irmãos O Pai E A Mãe É É É Assunto Muito Complicado Porque Trata-se De Herança Ela Diz Que Uns Irmãos São Favoráveis A Vender E Outros Estão Em Dúvida Já Já Faz Algum Tempo Que Ele Faleceu Tá Ele Não Faleceu Agora Já Faz Algum Tempo Mas Ela Pediu Para Que Eu Desse Uma Opinião Sobre Isso Claro Não Não Vou Não Vou Me Negar A Da Minha Opinião Mas Eu queria Antes A minha Opinião Vi A Opinião De Vocês É Ele Partiu O Que Que Fica Daquela Pessoa Que A Embora A Lembrança A História O Exemplo Não Verdade Mas Às Vezes Ficam Também Um Chão Paredes Bens Bens Terreno Casa Ou Apartamento Ou Automóvel Etc E Etc No Caso Dele Era Mais Que Uma Casa Era O Lugar Onde Ele Viveu Foi Feliz Sofreu Teve Filhos E Partiu Ele Não Morreu Necessariamente Em casa Ele Morreu No Hospital Mas Assim Ele Morava Ainda Ali Quando Chegou A hora De Partir Vocês Acham Que Eles Devem Vender A casa Porque Eles Precisam Ou Vocês Acham Que Em Memória Do Pai Querido E Amado Essa Casa Deve Permanecer Para Filhos E Netos E Bisnetos Como A Lembrança Daquele Que Partiu Um Dia E Deixou Saudades Eu Queria Saber De Você Meu Amigo De Você Minha Amiga Se Fosse Você O que Você Faria Que Podia Ser Seu Pai Podia Ser Sua Mãe Às Vezes É A Mãe Que Deixa Porque Muitas Vezes A Mãe Já É Viúva É Erdou Do Marido O que Vocês Acham É Um Direito Viu Pessoal Hereditário É Um Direito Ninguém Ninguém Vai Criticá-la Se Ela E Os Irmãos Criticá-los Ninguém Vai Criticar É Um Direito Mas Tem Um Sentimento É Como Se Ele Estivesse Ali Eu Vi Na Televisão Já Em Outras Oportunidades É Quando a TV Conta a história Da pessoa E a pessoa Volta Após Anos Ao lugar De onde Partiu E muitas Vezes A casa Nem está Mais lá E as Vezes Até a casa O imóvel É ocupado Por pessoas Que Muitas Vezes Não tem Nem interesse De permitir Que você Entre Para fazer Uma reportagem Para você Dizer Olha Eu vivi Aqui Eu morei Aqui Isso aqui Era o quarto Que eu dormia Porque Nós Hoje Não estamos Mais dando Muito valor A essas Coisas A gente Só está Dando valor A dinheiro E comprar Dinheiro E comprar Mas E vocês O que vocês Pensam? A opinião De vocês É muito Importante Com certeza 4006 6180 Ou 4006 6185 Alô Bom dia Eduardo Bom dia Meu amigo Tudo bem? Tudo bem Gente A sala Do Catalina Amigo O que é que você Faria nesse caso? Eduardo Essas questões De gerando Essas questões São polêmicas Agora a gente vê Muitas vezes Quando A pessoa Falece Imediatamente É só Se desfaz Apesar de Muita gente Ficar Não Deixa para depois Isso Nesse caso aí Particularmente Vai ter Eu tenho que ter Consciência De dar Com isso Entendeu? Se acha Que deve vender Às vezes Eu não vejo Nada Com o que Agora O que é chato Eu vejo As confusões Que a gente vê Por aí Infelizmente Por causa Disso Eu acho Muito triste Entendeu? Mas Se acha Que não Deve vender Para Ficar com a casa Como lembrança Que você relatou Aí Eu não vejo Nem problema Tá certo Obrigado amigo Pela sua opinião Alô Bom dia Bom dia Quem fala Rosita Rosita Tudo bem Com você Rosita Você ainda tem pai Não Nem pai Nem mãe Já partiram Já Deixaram alguma coisa Para dividir Não 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 Foi tudo Antes Mas assim Duarte Eles tem uma casa Tem uma casa Na Bernadueira Que morava Muitos anos A vida toda Mas eu achei Bom vender Porque até hoje Quando eu passo lá Fica aquela lembrança Ah Foi a melhor coisa Foi vender E até mudar O assento da casa Eu achei muito bom Porque a gente sofre Olhando para aquele canto E lembra tudo Vem tudo na mente Ah entendi Então você está trazendo O outro lado da coisa Exatamente O lado da lembrança Que dói É Pronto Você vai lembrar de tudo Quando você vem ali Lembra aqueles momentos Que passou com eles Eu sou de acordo Que venda Entendi De acordo Que venda A lembrança Fica no coração Mas não tem para que Você está olhando ali Convivendo Aquilo vai fazer Sofrer mais ainda Tá certo Obrigado Rosita Pela sua opinião Olha Rosita Trouxe aqui Um outro lado da coisa Quer dizer É melhor você vender Você se livrar Entre aspas De lembranças Que estão ali No objeto No lugar É menos doloroso É menos sofrido Ou é mais sofrido Você ter que vender Aquilo Que foi de alguém Tão importante Na sua vida Alô Bom dia Quem fala Oi Quem fala Bom dia Bom dia Quem fala É o Nunes Ficando lá Ô meu amigo Um abraço pra você Pode falar Olha Eu acredito que Deve-se vender Mas se Existem alguns Alguns Interessados Se tem risco Se tem risco Já acontece Existe Se alguém Tiver Mais Pode comprar A parte dos irmãos A gente Sabe Que eles precisam Também Sim Muito bem É por aí Tá certo Obrigado amigo Oi Tem notícia Pagamento da prefeitura Estou verificando aqui agora Meu querido Pra ver se eu tenho Alguma informação pra vocês Tá bom Muito obrigado Olha Ele sugere Que Se um dos irmãos Tiver a condição Que compre a parte Dos outros Mas pelo Pelo que ela me falou Aqui A situação Dos irmãos É mais ou menos A mesma Né E na verdade Todos estariam Precisando da sua parte Né Pra resolver Algumas coisas Você sabe Que a vida é difícil E Todo dia Tem um probleminha Pra resolver Né Assim Deixa eu ver aqui Mais um Alô Bom dia Bom dia Tudo bem amigo Quem fala É Paulo Ô meu amigo Pode falar Eu sou porque Herança Eu não acho Oi É herança É Não é Não é uma briga Por herança É O pai deles faleceu São cinco irmãos Tá Sim E eles estão com pena De vender a casa Pra dividir Porque a casa Foi onde o pai morou Quase toda a vida E Ela Ela vê a casa Como um Patrimônio É Como Há toda uma referência O que é que Você acha Aconteceu comigo Eu e minha irmã Meu pai Deixou uma casa Pra gente Em Margoa Nova Da minha área Eu via O centro administrativo Ou via o machadinho Então foi a hora De vender Eu não vi Meu patrimônio Não Sinto muito bom Eu vendi A casa Minha irmã E vim morar Aqui na Vila Nova E minha irmã Compreensava pra ela E ela trouxava Então eu acho A questão De necessidade No patrimônio Tá certo Não venderam na casa Não venderam na casa Não venderam na casa Mas houve um consenso Ou alguém foi contra Foi contra não Minha tia ficou na casa E aí só fica espalhada Tá certo Obrigado querido Mais uma opinião Alô Bom dia Quem fala? Osiel Osiel Meu amigo Qual é a sua opinião? Duarte E aí Levando em conta O fator emocional O fator econômico A minha opinião É que Não vendesse não Porque não estão tudo vivendo Sem Não vivia antes Sem Sem a venda Essa casa Sim Tá entendendo? É igual aqui Mãe tem uma casa Eu já disse mesmo Que se depender de mim Ela disse Não, mas eu nem morri ainda Eu digo Não, eu tô dizendo É com a senhora em vida E depois que morrer Entendeu? Todo mundo não vive Sem 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 a casa Por que é que depois Que morrer Vai vender? Serve até como base Pra família mesmo Pra um sobrinho Um neto Entendeu? Que não tenha Viu? Tá certo Valeu Duarte Obrigado Osiel Sugestão de Osiel Manter a casa É E a casa Pode servir De qualquer De outro modo Né? E ele disse Que se Vocês estão passando Até agora Sem a venda Porque não Continua passando Alô Bom dia Quem fala Quem fala Oi Pode falar É Quem fala Pode falar É Não estou ouvindo Não ouço vozes Mas eu agora Ouvirei voz Quer ver? Atenção Um, dois, três Já Alô Bom dia Bom dia Quem fala Gostaria de me identificar Que você me conhece Nossa Que mistério Mas é Para o irmão Uma pessoa Liga para mim E diz Eu não vou me identificar Porque você já me conhece Mistérios Mistérios Da minha vida A gente está passando Sim Mas me diga uma coisa Você acha que ela deve Vender É Essa casa Ela que eu digo Ela e os irmãos Sim Ou em respeito Em amor A memória do pai Deve permanecer a casa É Para que a lembrança Continue viva Na mente desses irmãos Seria muito bom Que a lembrança Permanecesse viva Mas na mente De cada um Como foi ele Papai foi uma pessoa Muito dedicada A família Mas Do jeito que estão fazendo Doar É incrível São dois Que estão tomando de conta E vendendo tudo Na Na realidade São onze Nossa E só dois Que tomam de conta E fazem o que querem Não Mas Mas não tem a justiça Para Equacionar Isso aí Ninguém tem Coragem De enfrentar A justiça Porque ninguém Nunca viveu Ao lado De polícia De justiça De advogado De tipo De coisa Acham Acham que pode fazer Tudo Certo Mas Que a dor Que ele Já a gente Está passando Diante Dessa Safadeza Ele pode Fazer Alguma Benfeitoria Mas não existe No momento O local Também não Que é alto Em alto Sertão Já venderam O gado Já venderam O carro Já venderam O pedaço Da terra Eu não sei Como é que eles Vão desmembrar Isso da escritura Pública As duas partes Que já venderam Eu não sei Como é que eles Vão desmembrar Isso da Com relação Com relação A imóvel Se os seus irmãos Estão fazendo venda Isso Sem Sem a devida Partilha Desculturada No cartório Quem comprou Vai perder Então Vai perder É É O momento É difícil Eu Lamento a sua situação Eu quero lhe dizer Minha querida Que inclusive Eu estou impressionado Com o número De pessoas Que estão aqui No zap Dizendo Que estão passando Por uma situação Parecida a essa Esse Esse negócio De herança Eu não sei Sinceramente Parece que Quem mais mexe Com herança É quem menos merece E quem menos mexe É quem mais precisa E que mereceria Né Eu acho herança Um negócio Em muitas Oportunidades Injustas Mas veja bem Este tema arranjou Para equacionar Um problema Já que depois Que a pessoa morre Acabou Né Você Você diz Meu pai Minha mãe morreu Aí daqui a pouco Os irmãos Estão brigando Muitas vezes No velório Tem família Que começa a brigar Pelo que o defunto Deixou No velório Não respeita Nem a presença Do defunto E os que mais brigam Geralmente São os que menos merecem Pode prestar atenção Eu Eu não sou contra A herança Porque É o que o sistema Tem disponível Né Senão Um estranho Vem e toma Mas eu acho Que poderia se mexer Mais nessa coisa Para ver se Para ver se há Um pouco mais De justiça Né Porque a lei Diz apenas assim Herdeiro universal Pronto Acabou Então Se são cinco Vinte por cento Para cada um Né E tal Quer dizer A lei não quer saber Quem é você O que você fez Pelo morto Nem como você o tratou Né Aí fica tudo igual Nessa hora Agora veja bem Quem está vendendo Herança Sem a devida Partilha Quem comprar Poderá perder Tá certo Por isso É necessário Que todo imóvel Tenha escritura Pública Pública Particular Não serve para nada Se seu pai faleceu Se sua mãe faleceu Se você tem direito A uma herança Fique tranquilo Vai chegar na sua mão Agora você está falando Que Estão vendendo gado Estão vendendo carro Aí eu não sei Para provar Quantas cabeças de gado Tinha Vai ficar mais difícil Agora imóvel Eu acho complicado Seus irmãos Estarem vendendo Pedaço de terra Sem É O devido consenso Né Alô Bom dia Bom dia Quem fala É fácil Um problema Parecido com isso aqui Não Não é possível Meu pai faleceu E deixou uma casa Lá em Cearamirim Então Quando ele era vivo Ele deu terreno Deu casa Para quem Quisesse E para mim Minha irmã E meu outro irmão Ele não deu nada Ele disse que quando ele morresse Eu vendesse a casa E partisse Para nós três E agora os irmãos Estão tudo em cima Querem Está a maior confusão do mundo Tem um neto morando lá Não quer sair E para os abacaxi Eu lamento Querido Essa situação Um abraço Para você Um bom dia Que Deus Ajude vocês aí Que que haja justiça Que o mundo É uma coisa Que o mundo Não tem a justiça Olha aqui Alguém está dizendo Herança é uma coisa Que não podia existir Já passei por isso Por um dos meus tios Queria ficar com a casa Da minha avó Porque ele disse Que faria tudo por ela Mas até se ela Colocasse um prego Na parede Se ele colocasse um prego Na parede Minha avó Tinha que pagar Vai fazer dois anos Ele não fala comigo E nem com a minha mãe Lamento querida Você está passando por isso Tá Eu estou falando Não sei o nome dela Mas ela Eu vou dizer Para você saber Que eu Que eu visualizei aqui A seu perfil Você me mandou uma foto Sentada no banco De uma praça Que eu vou falar Na voz para você Pense numa praça Pense num banco E pense em quem Está sentado no banco Ou sentada É impressionante Alô, bom dia Bom dia Quem fala? É um amigo Eu não vou dizer Porque eu vou contar Uma história E as pessoas vão identificar Pois não, meu amigo Pode falar Eu conheci um grande amigo No decorrer da vida E o tempo que passou Esse amigo Chegou a salicer Conheço os filhos deles Estou de infância Aí a gente foi velar O corpo do cidadão Quando a gente Estava lá na sala Do indivíduo Velando o corpo dele Só se via os gritos Lá no quarto Em cima do primeiro andar É meu É meu Que é meu Que é meu Que deixou pra mim Eu não sou da família Não Mas fiquei morto De vergonha Porque todo mundo Que estava no velório Percebeu A confusão A briga Na hora de enterrar O defunto Você está pensando Que algum foi E os filhos Nenhum Porque a gente Era amigo Estava lá Enterrando o defunto E os filhos lá Carregando televisão Carregando as coisas A cada um Que era meu Que eu sou filho Que eu tenho um parque Que eu tenho um tudo É lamentável Eu tenho uma herançazinha Para deixar para os filhos Mas não tenho fé em Deus Que antes de eu ir Eu deixo cada um Com o seu pedaço Tá certo amigo Obrigado Estou falando a você Isso é mais comum Do que se pensa Eu vou chamar o intervalo Volto daqui a pouco No Manhã da Globo Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zula Norte Consultas e exames A preços populares 3614-9655 Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Na Clínica Oitava Rosado Você tem exames Como ecocardiograma Tomografia computadorizada Mamografia digitalizada Eletrocardiograma Enfim Consultas Todas as especialidades médicas E uma clínica dentária Para atender você E sua família Tá Preços acessíveis Não é plano de saúde Tá Você não precisa pagar Todo mês Você só paga O que usa E se usar Tá Anote 3614-9655 3614-9655 3661-0568 3661-0568 E aguardem Oitava Rosado Parnamirim E agora Globo Noir Mil e cem AM Vamos juntos Rádio Globo Rádio Globo Notícia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Ok São dez horas e seis minutos Estamos apresentando a procura Estamos apresentando a procura da felicidade Vamos com mais participações ao vivo 4006-6180 Ou 4006-6185 Alô Alô A escalinha caiu Olha Olha São cinco irmãos E ela está preocupada Porque o pai faleceu E ele deixou Um imóvel Ele passou quase toda a vida Nessa casa Viveu suas alegrias Suas tristezas Suas conquistas Suas derrotas É quase que no mesmo endereço Mas ele deixou claro Que os filhos Mediante sua partida Se quisessem Podiam vender E os filhos precisam Mas ela Ela e alguns irmãos Estão com pena De vender Aquele endereço Aquele lugar Que foi o lugar do seu pai Durante tantos e tantos anos A lei permite A lei autoriza A partilha Tudo bem Ninguém vai reclamar Isso é normal Mas ela pensa sobre O valor emocional Daquele que ficou conhecido Como canto Né O lugar Em que seu pai viveu Alô Bom dia Duarte Bom dia Bom dia Diony Tudo bem Tudo bem Duarte O que você acha? Se aproveita Aproveita para sorrir Porque França vai entrar de férias A fim de amanhã Se quiser sorrir Aproveite hoje Para você rir pelo meio de fevereiro Todinho Então Duarte A menina Eu tenho tempo para falar para ela Se chegar ao acordo E não vender Ótimo Né Sim Mas a palavra que eu falo para ela É desapega Né Duarte Para evitar sofrimento Imagina o quanto é difícil Né Eu nunca passei por essa situação Deve ser muito difícil Mas tudo passa Mas tudo passa Uma linda Desapega E pronto Para mim Eu acho que Para não sofrer muito Né Duarte Obrigada Tá certo Dione Obrigado pela sua participação Dione tem uma maneira De simplificar a vida Né Realmente Dione A gente A gente A vida já é difícil E a gente parece que arranja Todo dia uma maneira De complicar mais A gente Você percebeu? Né Você às vezes encontra Uma pessoa legal Uma pessoa bacana Né Aí você tem aquele tesão Para que a pessoa Mas aí Aí depois você fica Não sei Será que essa pessoa Gosta de mim o suficiente? Homem Pelo amor de Deus Você pega uma maçã Fica olhando para a maçã Não sei Essa maçã Coma maçã Miserável Né não? A gente tem Um hábito de complicar a vida Não complica a vida não Porque a vida já é difícil A vida já é finita Né Então Dione simplifica Eu acho legal A maneira dela pensar Eu não sei se você Pratica no seu No seu cotidiano Mas é uma maneira Muito boa de viver Quanto mais você Simplificar Simplificar essa vida Melhor Né Porque complicada a vida já é Alô Bom dia Bom dia Diário Quem fala? É Jerusalém Jerusalém Tu já estiveste envolvida Com o problema de herança Ou não? Duarte Não Eu ainda não Mas a gente Da minha família já Mas eu acho assim Que as temas de lembrança A gente guarda para a gente Não em coisas Sabe? Sim Se a pessoa tiver a condição De não vender E querer ficar com aquilo Tudo bem Mas se precisar Venda E as lembranças Ficam com a gente Não fica em coisas não Eu estou achando Jerusalém Que por trás dessa história Está havendo um certo Remorso Ela está com medo De sentir remorso Se ela concordar Com a venda Eu estou achando Que além da questão Emotiva Ela está com medo De sentir remorso O que você acha? Não Duarte Mas remorso Ela devia sentir Se ela fez algo errado Com a pessoa Em vida Mas se a pessoa Não está mais aqui Não tem mais Ela não tem que ter remorso De nada não Agora se ela fez A pessoa em vida Aí é outra história Né? Eu sendo eu Venderia Muito bem Jerusalém Obrigado Boa terça-feira Para você Deixa eu ver aqui Mais uma Caiu a linha Caiu a linha 4006-6180 Ou 4006-6185 Tem muita gente Vivendo o drama Por conta de herança Né? Andréa está dizendo A história de hoje Está muito interessante Estou me identificando Com ela Gostaria de comentar Pois não querida Pode comentar Viu? É Deixa eu ver aqui Alô Bom dia Quem fala Bom dia Eu gostaria de dar Minha opinião Pois não Pode falar Porque Eu já passei Por isso E eu aconselho Ela não Vender Porque quando Meu pai faleceu Meus irmãos E dois de cem Venderam assim De um dia Para outro E queriam que Eu e minha irmã Vendemos também E éramos Só uns cinco E só quem não Vendeu foi eu E minha irmã Porque eles diziam Que não se beneficiava De nada E hoje nós temos O sítio E nós vamos Para lá Final de semana É uma saudade Que você não tem Ideia De como é bom A gente ir para lá E hoje Eles vão Hoje eles vão Quer dizer Não se beneficiava De nada Mas vão para lá Muito bem Muito bem Venderam Hoje não tem Nada Tiveram o que Com aquilo Nada Eles não construíram Nada Com o que venderam Então não vale a pena É uma coisa Que os pais da gente Lutou a vida Toda para ter Eu digo assim Que o sítio Era a vida Do meu pai Então se a gente Tivesse vendido Aí ninguém sabe Nem de quem Que estava Então minha opinião É essa Que ela não venda Tá certo Obrigado Pelo seu depoimento Muito importante O seu depoimento Foi muito importante Está dando peso A ideia Do não vender Vamos lá Alô Bom dia Bom dia Quem fala? É Maria Você fala de onde? Da Zona Norte O que é que você Gostaria de falar? Duarte Eu fosse ela Eu vendia Porque com o tempo Ela não vai vender Então pra que Que eles querem Os bens? Pra que? Se um dia Eu vou ter que vender Porque não vão ficar A lembrança Fica com a gente Não vem materiais Muito bem O Duarte Um dia desse Eu ia passando Lá na Rua Felipe Camarão Eu escutei A risada de Dione Então De manhã Na hora do programa? Isso Eu fui pra um metro Lá na seguida Eu escutei Eu ia passando Eu escutei A risada de Dione Tem uma pessoa Com o rádio ligado Não Eu escutei Numa casa Eu ia passando Na rua Entendeu? Sim Eu ia passando Na rua Felipe Camarão Então tinha uma casa Lá com o rádio Obrigado Sim Não é possível Eu não acredito Que Dione Está na rua Felipe Camarão Também É uma coisa Impressionante Obrigado Mas se ela continue Ela continua assim E faz bem pra gente Viver assim Sempre como ela Vive assim Com certeza De miséria Já basta o que a gente Vê toda hora Na televisão A televisão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não é possível Gente Nós podemos fazer Alguma coisa Contra esse banho De sangue Que a televisão Está mostrando Nós podemos Eu sou contra a censura Sou contra a censura Eu comecei Minha carreira profissional No tempo da censura Do regime militar Eu sou contra a censura Agora Pelo amor de Deus Sabe como é que a gente faz? Desliga Muda de canal Pelo amor de Deus É bandido Toda hora É bandido Toda hora Dando entrevista É inacreditável Que o brasileiro Nós estamos Dando ibope Para a desgraça Nós estamos Propagando E ajudando Na propagação Do mal Pelo amor de Deus Uma coisa É você ser informado Do que está acontecendo Claro Claro Está havendo tiroteio Na avenida tal Não passa por aí Ok Ok Mas outra coisa É a mídia Ficar o dia inteiro Mostrando miséria Repetindo Duzentas vezes A mesma cena Aí não é Prestação de serviço Aí é sacanagem Aí Aí é É trabalhar A favor do negócio A gente está Precisando Né Falar sobre isso Alvin está dizendo Eu Eu cuido dos imóveis Do meu falecido Esposo Há dez anos Os imóveis Estavam se deteriorando Os herdeiros Queriam vender logo Em nove meses Mas eu não concordei Hoje os imóveis Estão reformados Com os impostos Em dia Mas estou consciente De que o fim Será Para a venda Pois é Alô Bom dia Quem fala Eu quero participar Pois não Pode falar É Mariana Meu nome Pois não Olha Eu quero falar Que essa pessoa Deve vender E dividir igual Para todos os familiares Que esse pai Não vai mais se dividir Dessa casa E a lembrança De quem gosta Dos pais Fica no coração E na mente E os bem Até os Vão fluir mesmo E tchau Obrigado Obrigado pela sua opinião Ligue mais vezes As opiniões Estão divididas E esse é um caso Daqueles difíceis Porque termina A decisão termina Nas mãos Daquele que está com dúvida Não houve aqui Uma opinião Não houve Uma opinião Muito mais Frequente Do que a outra É O que eu posso dizer Para você Primeiro Você sabe Que não é uma decisão Apenas sua Você sabe Que a sua decisão Pode ser voto vencido Até porque são cinco Né Não dá empate Ou dá quatro a um Ou dá cinco a zero Né Ou dá três a dois Cinco Não dá empate Então assim Pode ser voto vencido É Se tem mais de um Pensando como você O jeito que tem O que vai ter É vocês colocarem Em votação Ou Chegar a um consenso Tá É Eu gostei Das opiniões Que disseram Que o que vale É O sentimento É o respeito É o amor Que permanece Para sempre A memória Aquilo que o outro Deixou para você O grande legado De quem te ama E daquele A quem você ama É o que ele deixou Para você Dos seus conceitos Das suas atitudes Da formação Da sua personalidade Do seu caráter Por outro lado Temos uma lei Que diz Que pode vender E pode dividir E aí você esteja Preparada Para o caso De você desejar Que a casa Permaneça E que a maioria Dos irmãos Termine vencendo E aí você Humildemente Receba a sua parte Que é um direito Seu E não tenha Constrangimento Por isso Porque afinal de contas É a lei Se você amou E respeitou Seu pai Em vida Isso é que importa Tá certo Você está precisando Seus irmãos Também estão Pelo que eu entendi A casa não vai servir Só para um Porque às vezes A pessoa Que deixa a herança Morre Mas Aquele imóvel Pode ser mais útil Para um dos herdeiros E aí Há um consenso E ele usufrui Pelo menos Por um tempo Mas não é isso Que eu estou vendo aí Tá certo Não tenha remorso Caso venda Não vá ficar com remorso Achando que você Desrespeitou a memória Do seu pai Tá Eu também não acho Que já que ele Concordava em vida Eu acho que não é Nenhum desrespeito Ao seu pai Você Ou concordar Ou aceitar A sua parte Na herança Aliás Quem quiser Quem quiser amar E respeitar Respeitem vida Amem vida Porque também Tem pessoas Que depois Que o outro morre Fica dizendo Que amava muito Que não sei o que Não tem aquelas viúvas A viúva no velório Do marido Às vezes a viúva Foi uma esposa Tão ruim Fez uma esposa Fez uma esposa Tão chata Aí é a que mais grita Na hora Se agarra no caixão Diz que quer ir também Né E até chega alguém E faz mulher Pelo amor de Deus Me contaram um caso Me contaram um caso Que foi mais ou menos assim A viúva Não foi aquilo Que se possa chamar De uma boa esposa Fez muita presepada Mas na hora Que o camarada morreu A mulher foi pro velório E fez uma cena Dramática Digna de filme De Hollywood Diz que ela gritava Chorava Desmaiava Se agarrava no caixão Aquele famoso Eu quero ir também Aí diz que chegou Uma pessoa Ligada a família No ouvido dela Disse Mulher Pelo amor de Deus Se componha Todo mundo aqui Sabe quem foi você Com seu marido Pelo amor de Deus Aí ela calou Ficou normal Acontece Não é uma coisa assim Que se possa dizer Nossa Em todo o velório Não Acontece E tem também Claro aquelas pessoas Que choram Porque amam mesmo Porque estão sentindo A dor a pena Tá Mas tá aí Trouxe hoje o tema Da herança Mais uma vez Não foi a primeira vez Isso é um tema Isso não acaba nunca Esse negócio Sempre vai ter Aquele que briga mais E geralmente É o que menos merece E muitas vezes Também o que menos precisa Pode prestar atenção Morreu Comei a partilha Pode prestar atenção Quem é que chega brabo De repente E que não sei o que Pode prestar atenção É o que menos merece Geralmente é o mais ausente Tá Mas no seu caso Minha querida Fique tranquila Você amou seu pai Respeitou seu pai De tal modo Que está com pena De vender a casa Que ele deixou Então não se preocupe Se as suas mães Resolverem vender Pegue sua parte Faça dela bom proveito E o que tinha De mais importante Para seu pai lhe dar Ele lhe deu Que foi a formação Do seu caráter Tá certo E eu aguardo Sua história Vamos discutir aqui Temas que sejam Importantes para a nossa vida Eu espero que Nesse meio de fevereiro Nós tenhamos Muitas histórias interessantes Importantes não Porque toda história É importante Não precisa ter Uma história importante Todas são Quando você fala Da sua vida Claro que é importante E como é que você faz Esse mês Para mandar a sua história Mesmo jeito Você tira um tempinho Durante o dia E escreve Tá No nosso whatsapp 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 40 Se você não tem É muita habilidade Em escrever No whatsapp Você pede a uma pessoa Da família Mais chegada a você Tá certo Se bem que tem casos Que a pessoa Conta para mim E não quer que ninguém Da família saiba Então aí no caso Não tem jeito Você tem que você mesmo Mandar a sua história Pode mandar mensagem de voz Pode Pode mandar um áudio Não tem problema Tá certo E não precisa Eu estar online Não precisa Mesmo que você Olhe Eu não esteja online Não tem problema Você manda Depois eu visualizo E a gente combina A hora de E o dia A hora não O dia A hora você já sabe O dia De contar a sua história Tá certo Porque às vezes O ouvinte não pode ouvir Essa de hoje Não é pela trabalho Não tinha como Né Então Marcamos para hoje Mas quem sabe Amanhã Não esteja contando A sua história Pode ser amor Pode ser tristeza Pode ser abandono Pode ser Doença Né Doença é uma coisa Também que mexe Muito conosco Uma coisa é você Tá bem Você tá com saúde Você acordar E pro seu trabalho Não é verdade Outra coisa é você Não está bem É você não tá Podendo se locomover Direito Né E Nós estamos aí Pra Tentar amenizar O seu sofrimento Da maneira que Que for possível Né Nós voltamos amanhã Com a procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade Tempo de calor Tempo de emoção Rádio Globo Verão Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo No nosso WhatsApp 987495040 Ouvinte aqui da Zona Norte Tá dizendo Isso é um absurdo O saneamento Da Zona Norte Vai parar Porque o governo Não pagou E os funcionários Estão de aviso Meu Deus É O que é Que se pode dizer Além do que já foi dito Dinheiro Aparece Pra umas coisas E pra outras não Para concluir O saneamento Da Zona Norte Não tem dinheiro Para concluir O pró-transporte Também não tem dinheiro Para concluir A duplicação Da avenida Das fronteiras Também não tem dinheiro Para o governo Fazer Que ali tem que ser feito Na verdade É um trabalho Para fazer A Moema Tinoco O governo Também não tem dinheiro Para terminar O viaduto Da Ridinha Também não tem dinheiro O viaduto Da Ridinha É o alvo do governo O governo Inclusive Mandou fazer Dois altidores Enormes Que era Para todo mundo Que passar ali Saber que aquele viaduto É o alvo do governo Parado Agora na hora Que acontece Um problema Aparece dinheiro Na hora Para resolver De gê No outro dia Meu Deus Tá Então é assim O sistema é assim Não adianta Ficar citando nomes Criticando pessoas Individualmente Não adianta Porque isso é Um processo Do sistema O sistema É assim Sempre foi O mundo não é justo Eu falei um dia aqui Que o mundo não é justo Algumas pessoas Não gostaram E eu respeito Mas é a minha opinião Tá pensando Se você acha O mundo justo Eu respeito Sua opinião Não tenho nada contra Você achar Que o mundo é justo Agora eu acho Que não é Eu acho que não é O mundo não é justo A partir do seu nascimento A partir do nascimento Do ser humano O mundo já não é justo Uns nascem Beço de ouro Outros nascem Na miséria Uns nascem Saudáveis Outros Nascem doentes Uns nascem Com capital estético Elevado Outros Nem tanto A vida Não é justa Porque uns Se dão bem Sendo maus E outros Se dão mal Se dão mal Sendo bons Então Aí Mas Ainda bem Que surgiu Algo chamado Religião Religião Para nos ajudar Nessa barca furada Porque Porque o que é que diz A religião Religião Instituição Tá pessoal Basicamente A religião Diz que Por exemplo É Mas eu só Eu só vejo os outros gozando E eu não gozo Aí a religião Que está sempre De comum Acordo Com o Estado Estado Constituído A religião A religião A religião Diz Calma Calma Meu filho Calma Minha filha Você não está gozando Agora Mas espera você morrer Para você ver Você vai gozar Depois que você morrer Entendeu? Isso é um Isso é de um conforto Extraordinário O que seria Do mundo Sem essa ideia De um dia Alguém chegar E passar a régua Tá? Acabar com a pirâmide Que tem um lá em cima Aí outros Cinco mandando Dez mandando Vinte mandando Aí vai lá embaixo Está noventa Nove por cento Tudo lá embaixo O que é que as religiões Dizem? Elas dizem assim Pelo menos Alguns dizem Você reclama As autoridades Ditadores Sanguinários Até mesmo Democratas Injustos Indecentes Aí a religião Diz Calma As autoridades São constituídas Por Deus Olha Tá vendo? Então meu amigo Pensemos Reflitamos Debrucemos O olhar Sobre a filosofia Desde o tempo Da Grécia Uns 500 anos 400 anos 300 anos Antes de Cristo Antes Dois mil Cacetada Antes de Cristo Né? Pensamento De Platão Pensamento De Aristóteles Né? Grandes Pensadores Né? Lembro-me também De Apicuro Com seu hedonismo Que pregava o prazer Pela vida Não o prazer doido Abestalhado Mas o prazer Pelo simples O gozo Na simplicidade Né? E chegando A Filósofos Mais próximos De nós Vamos assim dizer Como Espinosa Que falava De alegria Como ganho De potência De agir Né? Estado Né? Para o momento Mais potente Do ser Isso é um espetáculo Isso é um espetáculo Né? Eu poderia estar ganhando dinheiro Dando palestra Só sobre filosofia Mas eu não sei ganhar dinheiro Realmente Eu entreguei meus pontos Eu não sei ganhar dinheiro Não, não, não Eu não sei ganhar dinheiro Não adianta Não adianta vocês me animarem Eu não sei ganhar dinheiro Né? Digo isso Sem nenhuma revolta da vida Lindo 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 Porque quando você deseja muito Uma coisa Você vai atrás Eu nunca desejei muito dinheiro Né? Então É da minha natureza Né? Então É Nietzsche falava sobre Vontade de potência Né? Mas Epicuro falava de Ganho de potência De agir Você amanhece Como é que você amanhece o dia, hein? Eu amanheço Amanheço mal Amanheço mal Mas tem gente que acorda cantando Né? Abra a janela Aí diz Bom dia, dia Bom dia, sol Bom dia, pássaros Não é verdade? Aí, pai Vem um Bentevi Depende onde você mora, né? Aí vem aquele Bentevi Vem cantar na sua janela Você diz Bom dia, pássaro Bom dia, Bentevi Que dia lindo Eu confesso a vocês Eu não acordo assim Eu acordo meio quebrado Meio cansado Eu não sei Meus sonhos São muito É Há muita profundidade Do meu inconsciente Né? Eu geralmente Eu não acordo bem Mas aí o que é que acontece Comigo Entre a hora Que eu acordei E a hora Que abre-se o microfone Aqui dessa rádio E eu começo a falar O que foi que aconteceu comigo? Voltando à espinosa Eu ganhei potência de agir Eu sou a mesma pessoa Que acordou de 5 da manhã Eu acordo de 5, 5 e meia Eu sou a mesma pessoa De 9 da manhã Mas qual a diferença Daquele que acordou de 5 e meia Para esse de 9 Que fala com vocês Eu ganhei potência de agir Por quê? Porque me alegrei E o que é que nos alegra? O que nos alegra É aquilo Que nós desejamos ter E fazer na vida Como eu desejo Falar para vocês No caminho da rádio Eu já venho Já venho ganhando Potência de agir Né? Aí eu já chego aqui Primeiro eu já tenho Eu tenho que ter potência Para subir 50 degraus Já é bom, né? Aí quando abre-se o microfone Aí eu sou essa pessoa Que vocês conhecem Aqui há 30 Quase 32 anos Rádio Globo Traz para você Muito diferente Daquela pessoa Que acordou de 5 e meia Ganho de potência De agir Passagem para um estado Mais potente do ser Espinosa Baruch Espinosa Grande Espinosa Grande pensador Ai como era grande Psicanálise e filosofia Tudo a ver Psicanálise e filosofia Tudo a ver Espetacular E tenho Tenho a dizer Tenho a dizer É Não existe Truque para felicidade Não existe Mas eu posso lhe dar Uma pequena dica E não entenda isso Como autoajuda Autoajuda é piada Eu não posso Autoajudar ninguém Eu só posso Autoajudar a mim Nem autoajuda Então se você Comprar um livro De autoajuda Você está ajudando O autor Que está vendendo o livro Está ganhando dinheiro Ele não pode Autoajudar Mas eu posso Te dar uma dica Você quer ser Mais feliz Você quer ser Mais feliz Peixe atenção No que eu vou lhe dizer Ganhe mais dinheiro Não Troque sua mulher De 40 Por 2 De 20 Não faça isso Não faça isso Troque seu marido De 50 Por 1 De 25 Não aconselho Não aconselho Se quiser trocar Se mude Para outro lugar Vai morar Na América do Norte Não Não Vou lhe dar Uma dica Para você ser Mais feliz Agora Isso é tão Simples Isso é tão Simples Que você vai dizer Esse cara está brincando Estou brincando Não Pratiquei isso Na minha vida E funcionou Funcionou Preste atenção No que eu vou lhe dizer Você pode ler Uma biblioteca inteira E não descobrir O que eu vou lhe dizer Vou lhe entregar De bandeja Vou lhe entregar A chave do castelo De graça Diga Diga Você não precisou Pagar uma palestra Para eu fazer Diga Você não precisou Comprar um livro meu Até porque eu não escrevi Nenhum ainda Quer ser mais feliz? Deseje menos Desejar menos Não é se conformar Com a vida Não Viaje menos Na ideia Quem deseja menos Tem menos a perder Quem deseja menos Tem menos a esperar Quem deseja menos Se decepciona menos Deseje menos Do seu patrão Do seu colega de trabalho Da sua mulher Do seu marido Dos seus filhos Do seu pai Da sua mãe Do seu dinheiro Deseje menos Você sabe que as pessoas Lhe decepcionam muito Porque você espera Muito delas Eu espero pouco Aí sabe o que é Que me vem? Me vem mais Do que eu esperava Eu estou esperando Um pouco Não se surpreenda Para menos Se surpreenda Para mais Olha que maravilha Eu estou lhe entregando Nessa manhã Terça-feira As chaves Da sua alegria Quanto custa isso? Nada Você não tem que me pagar Nada por isso Faça uma prova E depois me diga Sabe por que Seu casamento Facassou? Porque você casou Cheio de expectativas Sabe por que Seu marido Não é nem um terço Do que você imaginou? Porque você Esperou demais dele Sabe por que Aquela casa Aquele apartamento Que você comprou Para pagar em 200 vezes Aquele condomínio Maravilhoso Não é mais o mesmo? Porque você Colocou muito Desejo De alegria E de felicidade E bem-estar Naquele condomínio Sabe por que Aquela transa Não foi tão boa? Porque quando você Ia para um hotel Você viajou demais Na ideia Diga 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 Você imaginou O canguru Perneta Você 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 viajou demais Você Você poderá dizer Mas a vida Não vai ficar um pouco Menos colorida Pode ser Pode até ser Mas ela Mas ela com certeza Ficará menos opaca Porque uma vida opaca Uma vida tênue Uma vida escurecida É uma vida De decepções É uma vida De expectativas Não realizadas Por que Que eu posso dizer Hoje Que eu fui Mais longe Do que eu pensei? Por que Que eu posso dizer Hoje Que eu vivi Muito mais Coisas Do que eu esperava Porque eu esperei Menos Mas eu esperei Menos E fui atrás Esperar menos Da vida Não é ficar Sentado Esperando Que a alegria Caia na sua cabeça Não Não é isso Eu continuo Acordando Todo dia De 5 5 e meia Da manhã Eu continuo Eu já podia Ter parado Com isso Você está entendendo? Eu continuo Precisando Batalhar Pela vida Todos os dias Para você Não pensar Que deseja Menos Vai ficar Sentado Numa cadeira No sofá Vendo televisão Tá certo? Você quer ser Mais feliz Deseje Menos Espere Menos Mas Corra Atrás Que no final Do dia Você pensou Você disse Eu vou ganhar Só 10 Aí você ganhou 20 Não é melhor Do que esperar Que ia ganhar 50? As pessoas Às vezes Nos decepcionam É verdade Mas se você Está esperando Menos Não faz Muita diferença Nunca eleja Ninguém Como a razão Da sua alegria Nunca faça isso Você está Perigosamente Condicionando Sua alegria Ao que uma pessoa Vai fazer Com você Nunca eleja Ninguém Como o grande Amor Da sua vida Isso é muito Arriscado Isso é muito Perigoso Eu já amei E fui amado Por várias pessoas Mas eu Sinceramente Não Não posso Eu não posso Eleger alguém Como o ar Que eu respiro Não posso Fazer isso Porque é Pedir demais De quem Talvez tenha Tão pouco Para oferecer Não sei se você Sabia Mas Todos nós Temos um limite Todos nós Temos um limite De dar E de receber Você nunca Está preparado Para tudo Outro dia Eu estava vendo Um vídeo De uma palestra De um psicanalista Ele já tem quase 50 anos de estrada Aí ele pegou Um papel Uma anotação Aí ele começou A tremer A mão Podia ser Pax Mas não era Ele disse Pessoal Isso aqui É meu limite Quer dizer O cara É O cara que fala Para um público Há 30, 40, 50 anos Não podia Talvez não era Para ter mais limite Mas ele disse Eu tenho meu limite Eu estou tremendo aqui Porque eu tenho meu limite Todos nós Temos os nossos limites É Ame as pessoas Como elas são Não tente mudá-las Não tente transformá-las Mudar a natureza Mas isso é uma piada Isso é uma piada Isso não existe Você pode mudar Alguns gestos Pode mudar Alguns comportamentos Você pode mudar Algumas atitudes A sua natureza Jamais Você pode deixar De fazer certas coisas Mas sua natureza Mas sua natureza Será sempre a mesma Se você resolver Amar alguém Resolver Entre aspas Que ninguém resolve Simplesmente acontece Mas se você resolver Encarar um sentimento Por alguém Seja honesto Encare esse alguém Do jeito que ele é E não fique idealizando Se fulano fosse o caramba Isso não existe Isso não existe Você quer mudar Não Você quer ser outra pessoa Não Então não fique enchendo o saco do outro Aproveite a vida Enquanto ela está aí Para você viver Porque daqui a pouco Não mais No more Um amigo inglês No more Como se eu tivesse Algum amigo americano Inglês Como se eu tivesse Algum amigo britânico No more Não mais Daqui a pouco Você está velho Você está velho Você está sendo discriminado Vítima de preconceito Você vai chegar Numa idade Você vai dar bom dia E a pessoa vai virar A cara para você Se um Um coroa Der um bom dia Para o almoço Ela poderá dizer assim Nossa esse velho É meio assanhado Entendeu Você vai sumindo Você vai desaparecendo Você vai deixando De ser visualizada Aproveite a vida Enquanto você é visualizada Viu minha filha Porque daqui a pouco Ninguém vai olhar Para você Para nada Nem para chamar você Para ir ali A vida é essa A vida é dura A vida é a canela Na quina da cama Numa madrugada chuvosa Você levanta De duas da manhã Para mijar Está chovendo Vinte graus Aqui Vinte graus Para nós A gente está morrendo E você lasca a canela Na quina da cama Dói Mas dói Dói A vida é a canela A vida é a canela Na quina da cama Pense nisso Eu não tenho coisas Mais maravilhosas Para lhe dizer Porque tem coisas Maravilhosas Que dizem por aí As das quais Eu não acredito Nas quais Eu não acredito Tem muita fantasia Por aí Muita fantasia Eu não acredito Nessa papagaiada Que ficam dizendo Toda hora A vida é aqui E agora O eterno retorno Conforme Nietzsche Um dos maiores filósofos Da história da humanidade O eterno retorno Tudo se repete O tempo todo E do mesmo jeito E se há uma eternidade A eternidade É agora No instante Que está passando Claro Se você quiser Esperar uma eternidade Que ainda vem Eu acho isso Gente Vamos refletir aqui Por favor Pense comigo Pense comigo Como posso esperar Se a eternidade Já deve estar existindo Olha a lógica O que é eterno O que sempre existiu Não Peraí Eu vou morrer Para poder Ganhar a eternidade A religião Cometeu um erro Tremendo A religião Não era para ter inventado isso Eu vou ser eterno Quando eu morrer Se eu merecer A eternidade É um trem Que já vem Ele já vem Eu não vou pegar Esse trem Então faça Faça a sua eternidade Agora Seja eterno Agora Como? Eternizando Cada instante Da sua vida É fácil? É nada É nada Muito difícil É melhor esperar Amanhã Quem sabe Amanhã Não vai ser melhor Né? Amanhã É quarta-feira Ah Fevereiro Vai ser bom Hoje 31 de janeiro Não Muito mal Muito mal Tomara que chegue Fevereiro Fevereiro Vai ser bom Tem carnaval Né? Você vai alugar Uma casa na praia Levar os amigos Hã? Vão comer de graça Numa casa que alugou Não vão nem ajudar No aluguel Isso é que Ah Isso é que é felicidade Né? Em fevereiro Vai vivendo assim Pra tu ver Daqui a pouco Tu olha pra trás A tua vida passou E tu não viveu Foi nada Você quer viver? Viva agora Às 10h50 Do dia 31 de janeiro É isso que importa Amanhã Amanhã Eu sei lá Eu sei lá Como será amanhã E o passado O passado já foi Qualquer coisa Que eu posso fazer Com o passado É me lembrar De algumas coisas Você entendeu O que eu estou falando? Isso é filosofia pura Isso é filosofia Sofisticada Isso é filosofia Top de linha Isso é pra você Aprender a viver Eu tenho vivido Cada instante Da minha vida No engarrafamento Meio dia 35 graus E eu penso Eu estou vivendo É esse momento Aqui dentro desse carro Nesse engarrafamento Miserado Esse momento é meu É nóis É nóis Entendeu? É nóis Não tem outra coisa não Bicho Vai pra internet Vai pro Google Vai pra biblioteca Procura um negócio Diferente disso que eu estou falando Procura um negócio melhor Do que isso Procure Ah Vou esperar No mês que vem Vai ser um mês Me disseram que no mês que vem Vai ser bom Ah esperando Miserável Espere 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 pra quando você morrer Aí você vai ganhar A eternidade A eternidade não existe ainda É muito engraçado Esse negócio Quer dizer que a eternidade Não existe ainda Ela vai existir Quando eu morrer Você sabe quem acredita Nesse negócio da eternidade? Você sabe quem acredita? O mundo quase todo O mundo quase todo Acreditou nessa história Não foi só você não Do oriente ao ocidente O oriente é menos Mas o oriente também Do oriente ao ocidente Todos os continentes Acreditavam nesse negócio Que você Você vai Você não vai ser eterno não Cara Você é eterno A matéria-prima Que ele constituiu Foi a eternidade Você é fruto do eterno Não precisa você ganhar Você já é eterno Agora o que você faz com a eternidade É problema seu Eu volto daqui a pouco No Manhã da Globo Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zula Norte Consultas e exames A preços populares 3614-9655 Anotem o telefone da Clínica Oitava Rosado Você não pode deixar de ter esse nome Você pode precisar de um médico aí a qualquer momento Fazer um exame Tratamento dentário 3614-9655 3614-9655 3614-9655 E aguardem Oitava Rosado Em Parnamirim Daqui a pouco tem o dia que você nasceu Tá Gilza já me cobrou aqui Ela disse Ela disse Cadê Gilza Nossa sumiu aqui Muitos acessos Fale aí o dia que você nasceu Esse programa está sendo gravado Hoje Porque minha sobrinha Quer escutar Quando chegar do dentista Tá vendo O nome dela é Daniele Daniele foi pro dentista Diz Tia Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Grave o programa Que eu quero ouvir O dia que você nasceu Aí tá vendo Então diga ela Que daqui a pouco Irei para o ar Com o dia que você nasceu Tô só esperando O satélite avisar Que vai ter o noticiário Das onze Né Ainda não né Estamos aguardando o satélite É chique agora né Já Não é possível Globo no ar Mil e cem AM Bom dia Bom dia Bom dia Da rádio Globo E agora pra você que nasceu Em trinta e um de janeiro Vem aí o dia em que Você nasceu Parabéns Daniele Em nome da sua tia Gilza Ela só esqueceu de dizer Quantos anos você está fazendo Mas isso não importa O que importa É que nós desejamos Pra você muitas felicidades E muitos anos de vida Os nascidos em trinta e um de janeiro Desejam ser ouvidos Também gostam de serem vistos E podem tornar-se profundamente infelizes Se não forem o alvo das atenções Na realidade ser apreciado e compreendido Até mesmo por um pequeno grupo Íntimo de amigos É de grande importância Para sua confiança e autoestima Devido aos aspectos mais divertidos De sua natureza Alguns nascidos em trinta e um de janeiro Podem achar que não são levados a sério Quando claramente estão sendo sérios Muitos têm o desejo secreto De serem considerados profundos No entanto permanecerem para os outros Uma música lírica a ser sonhada Ou uma flor adorável Que pode ser abertamente admirada Alguns nascidos desse dia Podem tentar desesperadamente mudar sua imagem Sendo alternadamente difíceis Críticos, espirituosos ou filosóficos E mesmo assim Nada disso funciona Podem ir até mais longe De serem grosseiros Mas os outros continuam a gostar deles Encontrando desculpas Para suas ações E certamente não vendo sua profundidade Provavelmente Os nascidos em trinta e um de janeiro Que não gostam de tal atenção Não conseguem encontrar Uma solução fácil para o problema Talvez, por frustração Possam largar aquilo que fazem bem E tentar alguma outra coisa Apenas para obter uma resposta mais calorosa Dos que estão à sua volta Mas uma solução melhor É tentar não ser tão dependente Do que os outros pensam a seu respeito E ter a coragem De consistentemente Projetarem seus pensamentos E sentimentos mais profundos Ao tomarem a decisão firme De não se ajustarem Às expectativas das outras pessoas De uma maneira inteligente e séria Inspirarão O completo respeito Que tanto desejam E agora cuidando de você A dica de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Olha Uma dica para você aumentar Os níveis de testosterona De maneira natural Testosterona Já falei aqui Hormônio Masculino Mas que a mulher também tem E também depende da testosterona Nem tanto quanto o homem Porque a testosterona no homem É no volume 10 a 15 vezes maior Do que na mulher Mas eu vou citar aqui Um alimento que é espetacular Para aumentar os níveis De testosterona É o alho Não sei se vocês sabiam O alho mostrou-se eficaz No aumento dos níveis De testosterona Um hormônio chave No ganho de massa muscular E força Como se não bastasse O alho tem um efeito Adicional muito interessante Foi descoberto Que o alho também Tem a capacidade De diminuir Os níveis De cortisol Como Um hormônio Catabólico O cortisol É inimigo Da testosterona Então presta atenção Se o cortisol Estiver elevado A sua Testosterona Está caindo Já que os dois Competem Os mesmos Campos de crescimento Muscular Nas células O cortisol Causa Quebra da massa muscular E a testosterona Promove o crescimento Você vê que o ser humano É uma máquina Extraordinária Por um lado Um Quer ajudar Por outro O outro Quer atrapalhar O cortisol Atrapalha E a testosterona Ajuda Como o alho Pode aumentar A testosterona E ainda Diminuir O cortisol Ele se torna Um ótimo Agente Anabólico Em potencial Talvez seja Por isso Que os fisiculturistas Tenham sido Abençoados Com tantos Competidores Ou fisiculturismo Com tantos Competidores Com raízes Italianas Só para citar Alguns Contudo Existe uma maneira Muito mais Efetiva Para consumir O alho Do que Comer o espaguete Sabor alho E óleo Da mamãe Italiano Adora macarrão Mas não precisa Você ser italiano Não precisa Você ser descendente Italiano Para comer O espaguete Sabor alho Tente consumir Diariamente Preste atenção Tente consumir Diariamente Um suplemento De alho Que pode ser Óleo Óleo de alho Tem cápsulas Para vender Até 4mg De alicina Alicina É o ingrediente Ativo Do alho Em duas doses Divididas Durante o dia Com 2mg Cada Tá Com 2mg Cada Você pode consumir Uma das doses Uma hora Antes do treino Ou da caminhada Ou da corrida Do exercício Que você vai fazer E dessa forma Você pode Maximizar Os efeitos Do alho Enquanto você Minimiza Os efeitos Né Contra o seu parceiro No treino Porque na verdade O alho Deixa um cheirinho Meio abusado Né Mas o óleo De alho Não deixa Praticamente Sabor É É o dor Na boca O óleo Na cápsula De alho Né É Não fica Porque tem gente Que prefere Comer o alho Né In natura E aí realmente É de lascar Tá certo Então eu vou repetir É Você procura Você for comprar Um suplemento de alho Você Olha se tem Até 4 miligramas De alicina Alicina É o ingrediente Ativo do alho Em duas doses Divididas Durante o dia De preferência De manhã E de noite Tá certo E converse com o seu médico Antes Com o seu nutrólogo Com o seu nutricionista E pergunte pra ele O que é que ele acha De você fazer Um suplemento De alho Tá Cápsulas De óleo De alho Que tem pra vender Em lojas De fitoterápias Produtos naturais Farmácias também tem Tá certo E amanhã Tem mais Cuidando de você Dicas de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Rádio Globo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo Show de notícias Mais uma Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Como deverá ficar o tempo Durante essa semana Em Natal Você quer saber? Semana será de tempo Instável A proximidade Da zona De convergência Intertropical Mas rapaz Eu tenho vontade Às vezes Pra fazer um curso De meteorologia Só pra falar Essas coisas bonitas Assim ó Eu vou repetir A proximidade Da zona De convergência Intertropical Isso é um espetáculo Isso é um espetáculo O cara quer saber Apenas se vai chover Ou não É Na costa norte Irá favorecer A formação De chuvas Na faixa Litorânea No Rio Grande Do Norte Nos próximos dias Pois é Litoral né O clima Fica Instável Você não ouviu Estável Você ouviu Instável Entre Maranhão E Pernambuco Com risco De chuvas fortes Em Natal Fortaleza E João Pessoa Fortaleza Tá chovendo muito Fortaleza Né Davi Davi tá informando Que Fortaleza Tá caindo O famoso Pé d'água Né A previsão Meteorológica Para hoje Em Natal É de tempo Fechado E chuvoso Esse eximeio Que eu tô aqui dentro Tá chovendo aí fora Não Vocês que estão aí fora Por favor Tem chovido Eu fico aqui Numa sala fechada Hermeticamente fechada Acusticamente fechada Por causa do microfone Eu não vejo nada aqui Tô de olho Ainda agora o pessoal Tem uns helicópteros Sobrevoando a ribeira O pessoal fazendo exame No ITEP O pessoal que vai Transferir daí E tal Viu? Amanhã Primeiro de fevereiro A instabilidade Na faixa litorânea Norte Enfraquece E o tempo Terá alternância De sol e chuva Rapaz É um espetáculo Meteorologista Deve ser um negócio Muito chique Né? Um abraço Nosso Gilmar Bristow Ele tá sempre dando Informação Bacana Rapaz Vocês Vocês falam Muito chique Rapaz Zona de Convergência Intertropical É de laçada Que que é Isso Rapaz Acaba até Estudar Pra falar Um negócio Desse Hã? De acordo Com as principais Agências Meteorológicas Do país O tempo Na capital Potiguar Começará A ficar firme Apenas na quinta-feira Depois de amanhã Quando as chances De precipitações Caem para zero E se mantém assim Até o final da semana Quer dizer De quinta Pra domingo Parou chuva Pode guardar O guarda-chuva Sombrinha Né? O guarda-sol Entendeu? Porque vai Não vai chover De quinta Pra domingo Mas eu acho Impressionado Olha Zona de Convergência Intertropical Na costa norte Gilmar Bristow É O nome dele Já é um nome legal Né? Não Você Você não Pensa em ser Meteorologia Vai ficar assim A nossa previsão É que vai cair Uma chuvinha Hoje Não Você não vai Passar vergonha Tá chovendo ali Na praia Não Isso não é coisa Você tem que falar Assim Né? Zona de Convergência Intertropical Entendeu? É assim que se fala Entendeu? Então Tá aí Você Sabe de tudo No Manhã da Globo? Tudo bem O que você acha? O que você acha? Você aproveita Aproveita pra sorrir Porque o Franço Vai entrar de férias Olha aí O Franço Lembrando de você O que você acha? Amanhã O Franço vai passar Passar agora as férias Né? E Nós vamos ficar por aqui Até Março Tá voltando em março Né Júnior? Ok Pô Previsão de tempo É muito bacana Mas eu acho legal Eu acho Eu acho legal É porque Inclusive nos telejornais também Nos telejornais também Eles dão uma previsão Aquelas moças Inclusive as moças do telejornal Que dão A previsão do tempo Eles parecem que escolhem as moças Num concurso de miss Aquelas moças que foram Foram concurso de miss Agora Aquelas que perderam Eu acho que depois Elas são contratadas Era pra fazer previsão de tempo Né? A miss canadá Que tava meio gordinha Né? Ficaram pegando no pé da moça Moça bonita Com a perna bonita E aí os caras Tinha um rapaz Na televisão E assim Essa moça E seima Ai dormir rapaz Sai dormir rapaz Eu quero andar Para as pernas da miss canadá E o rapaz Criticando Ela engordou Ai morrer miserável Morrer Quer dizer que a pessoa Para estar bem Tem que dar uma caveira Ai que é isso rapaz Entendeu? Mas realmente rapaz Voltando a essa questão Da previsão É um negócio impressionante Chuvas espaças Céu parcialmente De nublada a nublaudo Temperatura amena Nesse momento Os termômetros de mercúrio Assinalam 29 graus e meio É pra dizer rapaz Você vai fazer calor ou não Não é verdade? Mas assim Há toda uma Uma forma de falar Que a gente está aqui brincando Mas isso Entendeu? Mas eu acho bacana Aí está lá Está lá o cara apresentando O telejornal Aí Aí o cara vai dizer assim E agora vamos A previsão do tempo Aí Aí entra aquela A moça é tão É tão coisa Que você não consegue Prestar atenção no tempo Você presta atenção nela Aí quando ela termina Você diz Nossa E Natal? Não Natal já passou Não é chover em Natal? O cara diz não Porque não A moça entrou Para dar o tempo Eu fiquei olhando Para as pernas da moça Não vi 24 graus 25 Não sei Não vi Né? É Televisão é cruel Cruel mesmo Né? É impressionante Então pega aquelas missas Que não ganharam o concurso Manda ela Você fazer Previsão do tempo Né? É Pois é Né? E o que eu mais acho legal É que depois do cara Dar aquelas notícias De tragédia De miséria De assalto De roubo De fuga De preso Aí o apresentador Olha para a câmera E faz assim Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite o caramba Miserável A gente passou meia hora Vendo sangue aqui Na televisão E tu vai dar boa noite Vai dormir você Miserável Né? E o cara dá boa noite Com charme Né? Né? É o William Bon Né? É o Varisto Não sei de as quantas Os caras Lá dá para a cama Assim com aquele Olhado de 43 E faz assim Boa noite Depois que o sangue Jorrou Vocês vão dormir Vai dormir o que Miserável? Como é que ela consegue Dormir com tanta miséria Tanta fuga De preso Tanto assassinato Tanto latrocínio Né? É Então Rose está dizendo Você está demais hoje E essa sonoplastia É uma gracinha Né? Olha aí Ih rapaz Tema de Era uma vez no Oeste Olha aí Aquele duelo final Nossa rapaz É Do Charles Bronson Com Com Harry Fonda E o Frank Ó Tá aí uma dica boa Para hoje Assista hoje Era uma vez no Oeste O maior faroeste Dentre todos os que foram Produzidos até hoje Na história da humanidade Extraordinário Era uma vez no Oeste E a música Era uma vez no Oeste É tão bonita Que ela é usada Até em programa religioso Né? Quer ver? Procura aí O tema de Era uma vez no Oeste Procura aí Era uma vez no Oeste É de Enio Morricone Né? Grande Enio Um dos maiores nomes Compositores Para música É Para cinema Né? É Tem programas religiosos Que usam essa música Essa música É de Era uma vez no Oeste Ó Aí Ó Ó Linda rapaz Espetáculo Nossa Não é possível Esse cara Esse cara era um gênio Esse cara fez tanta música Para cinema Essa é na abertura De Era uma vez no Oeste Ó É Espetacular Grandes interpretações Né? Pode rodar mais um pouquinho Que eu estou gostando de ouvir Essa música rodando E a bala comendo E o pau comendo Em Era uma vez no Oeste A música é linda Mas eu não sei de quem foi A ideia dela ser tema Nesse filme, né? Porque ela não tem nada a ver Com Ó O pau comendo Charles Bronson Brigando com Harry Fonda Né? Harry Fonda Harry Fonda brigando Com Charles Bronson No Era uma vez no Oeste E essa música passando Ó Ó É um espetáculo É um clássico da música É Grande Enio, né? Enio Morricone É Enio Morricone Ó aí Então senhoras e senhores É isso A vida é essa Ó aí Pronto Agora é Pronto Pronto Não, eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Daqui a pouco Daqui a pouco I must go to my house Eu devo ir para minha casa Né? Porque está quase na hora Porque está quase na hora E o Francis Júnior está se despedindo Por enquanto, né? É porque amanhã ele estará De férias E aí serão outros operadores Aqui No horário do Manhã da Globo, né? Aí Nossa Aí Nossa O que que é isso, rapaz? Você lembra desse galego aí, ó? Galeguinho do cabelo estirado E ele chamou uma menina Para cantar com ele, não foi? Não lembro o nome dela Essa aí, ó A Maguinha Nossa Quebrou o coração da moça Ela está dizendo aí, ó Essa aí é o velho Rod Stewart E a letra também é muito bonita Porque não dá tempo de traduzir agora Porque o tempo está indo embora E se há de um ano É? Talk about Muito bem Muito bom Estamos terminando Mais um Manhã da Globo Ele diz assim Eu posso dizer, né? Eu não quero conversar sobre isso É um caso de amor Posso dizer pelos seus olhos Que você provavelmente esteve sempre chorando Etc e tal Mas então Pessoal, terminou Francis, boas férias Até amanhã, se Deus quiser Tudo bom, Dionio? Tudo bem, Eduardo? Pode falar Ah, não pode falar Não pode falar Tudo bem, Lucas E aí E aí E aí